Agora, todo mundo pede toda semana que entre a Dramaturgia Pânico. É um quadro muito difícil. A gente não aconselha ninguém a fazer em casa. Não, não. Mas você gosta, então aí está, Dramaturgia do Pânico. Pode rodar, vamos lá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Certo? Eu vou ler essa frase porque o filme é o Homem de Ferro. Você deve ter precedido. Come on! E aí você me pergunta, ah, cadê o Pedrinho? O que é isso? O que foi? Pegou na canela, c******. Você vai sobreviver? Eu vou. O que aconteceu? Eu sou, apelido é Shaquille O'Neal. Deve ser uma piada porque você é... Deve ser uma piada, entendeu? Você ficou ouvindo o Pedrinho falar, eu sou o único anão de ação do Brasil e blá 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 blá. Aí você ligou para a produção e você falou o quê? Vim provar para ele que ele não é nunca o anão de ação do Brasil. Temos todos aqui quase de Homem de Ferro, aí você me pergunta, ah, tô de sunga, vou me ferrar de novo. Não achamos fantasia do seu tamanho, a única que tinha do seu tamanho foi para ele. E você pode ver que existem adaptações, porque não tem a fantasia do tamanho mamute. Então, nós vamos pintar você com aquela tinta que não sai. Fantasia grande. Se é uma festa fantasia, você é uma pessoa aluga no Brasil. Não precisa pintar, chupou uma roupinha. Com esse copinho, beleza? Você não fica seis horas. Temos aqui o quê? Homem de? É. Sim. Ele está quente, mas não é um negócio que tipo, ah, o cara vai ter que ir para o hospital. Não, não sei o que bater no olho. Ó, ele repele a água. Ó, você está brincando, velho. Ele repele a água e gruda a pele. Eles estão quentes, mas não há ponto de arrancar a pele. É uma queimada. Aí vocês têm o circuitinho, certo? Vocês têm o circuitinho, tem lugares que, por exemplo, o Shaquille O'Neal vai ter uma facilidade aqui. Você e o mamute, não. Vocês vão ter lá uma certa dificuldade. Certa? Nós vamos sair parecendo o Nick Launa daqui, velho. Tanta queimadura que nós vamos ter. Vai, arrasta aqui, o Nil. Vai? Vamos ver. É, ele passa em tudo mesmo. É lógico, ele é pequeno. Ó, queimou, queimou ali, ó. Queimou ali. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tenta escapar, fica meu, mano. O último, último tá legal, ó. Cuidado. Cuidado. Escolhe o frio ou o que, irmão? Ou você vai encostar esse? Ou se queimar ou congelar, vai. Pode demorar tanto, também. Cadê o chicote? Cadê o chicote? É, brother. Começou a demorar a enrolar muito. Vai. Vai, ó. Ó, mais rapidinho. Vai. Vai. Vai, você tá demorando. Vai, você tá demorando. Sai lá. Meu braço, meu braço. Ai. Ah. Não gosto. Ai, bolinha. Filha da p***. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Agora, a boleta, você não precisa tirar a roupa. Caraca, meu. Pode ir, boleta, vai. Cuidado, hein, irmão. Não tem como. Não vai te p***. Ó, aí se ferrou, ó. Então, um passo. Ai, ai, ai. Você é burro. Passando uma vez, você é burro. Você é burro pra caramba. Ai, ai. Ai, ai. Olha a cabeça. Olha o olho. Eu não quero a ponta saindo no meio. Não. Eu não quero mais. Aqui não passo, velho. Essa eu vou até de pé com o ovo. Cuidado com o ovo. Vai pegar no ovo. Cuidado com o ovo, cara. Não passa, meu corpo. Percebeu já? Eu vou queimar a barriga e as costas. Ai, ai. Ele enviou o cônio no meu rincu. Ai. Caraca, olha. Olha isso aqui. Se fizer assim, dói. Aí, aí. Beleza. Vai. Vai. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai queimar aqui agora, ó. A hora que ele descer aqui, ele vai pegar bonito, ó. Esse aqui, ele não passa. Aí, aí, aí é dureza. Eu tomei cada um, mãe. Tá dando uma máscara entre os aqui. Isso aí. Nossa, esse ferro vai no ovo. Vai no ovo. Vai bonito, ó. Vai pegar o ovo. Vai queimar o ovo. Caraca, caraca. Tá fritando. Boa, 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 boa. Muito bem. Olha o cheiro do galinha queimada. No filme 2, o Stark, que é o Homem de Ferro. Ele tem a secretária dele lá. E no final, ele... Bom, lá vem a Mary Slade. Love you. I love you. Não, não, não. Lá vem. É muito previsível que fosse a Mary Slade. Temos aqui o quê? Na boca. Um por um de vocês, já que todos são... Homem de ferro, né? E você? Meninos de ferro. Eu vou pedir, lá lá, segura aqui. Ah, segura aqui. Estico até aqui. E pau! Você já quebrou o nariz? Beleza. Ah, bela nada, pô. Não mexe o braço de altura. Essa foi mais leve porque... Doeu o nariz? Não, não consegue abrir o outro. Digão, agora eu já vou pra marca, que é aquela que meio que o dente fica mole. Agora ela achou a farra do velhinho, mas tá ligado. Cara, nem quando ele toma uma porrada ele tem reação. É impressionante, o cara não tem reação pra nada, ó. Você pega uma faca e cortar o cara, ele vai ficar parado olhando pra sua cara. Establish. Doeu muito isso aqui na minha mão. Você não quer fazer? Você não quer fazer, você levanta e você não faz. Não vou obrigar ninguém a fazer nada. Eu não quero fazer. Uma regola. Então não faz. Vai lá com a boleta, a boleta senta aqui. Tem esses... Um da bola. Eu não peço mais, pelo amor de Deus, pra ninguém pra ficar fazendo as coisas. Fica rindo, um da bola. Fica rindo, um da bola. Levanta um pouquinho mais. É que eu tenho que vir até aqui, ó. Não, é onde eu marquei, cara. Desculpa, a boleta. Deixa eu ver. Não, tô de boa. Próximo set? Vamos lá? Você quer fazer o próximo ou você também já não quer mais fazer? Não quero, não. É, então. Se não for fazer, também pode ir embora, irmão. É o seguinte, o boletão é um filme 2. Tem um inimigo dele, que é o Van Russo. E aí, o cara desenvolve um negócio que ele entra lá na pista, lá de Fórmula 1 e Mundo. E eles são dois chicotes elétricos. Corta as duas. O que nós bolamos? Temos o chicote. Obviamente, eu não vou botar a eletricidade. Porque a eletricidade não é legal. Aqui, por exemplo, tem... Temos aqui, cera de depilado. Pedão, escolhe onde quer fazer. Aqui, a nuca que é peludinha. Aqui, é na perna. Peito. Vou fazer a onde? Na mão? Não tem mais onde fazer. Faz a sobrancelha. Vou fazer. Se você fizer, eu faço, irmão. Se o Digão fizer, eu faço. Se o Digão fizer, você também vai ter que fazer. Aí vira o quadro da sobrancelha. Aí vai ficar todo mundo voado, é isso? Topa fazer? Topo. Não, fica lá, boca, meu. Faz a sobrancelha? Não, não pôr não, meu. Tá quente? Tá. Tá quente pelando, sabe? Aí vai queimar o cérebro do anão. É que eu tenho medo que pegue na pálpebra da bola. O meu, deixa que eu pône. Porque eu sei que você vai colar no meu olho. Ela fica sem pálpebra, ele não consegue dormir. O olho sempre aberto, 24 horas. Três, dois, um, vai. Arrancou um tequinho, ó. Não usa o chicote, não usa. Essa bosta. Tô com saco cheio de ficar aqui já. Nessa p***. Vamos ver se dá certo. Agora vai sair bonito isso aqui, ó. Faltou chicotada. Pedindo fazer isso que eu faço agora. Digão? Não tem mais volta agora. Ele não tem reação de nada, cara. Eu desisto. Vamos lá, Eduardo. Tira a mão. Não comece com frescura. Era. Já era. E sabe o que é o pior de tudo? Pegou um pouquinho do cabelo aqui, ó. Se eu fizer o tiro ao outro. Tira o outro. Desculpa, tá, irmão? Confio em você pra que você é o meu melhor amigo, tá? Tá. Ai! 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 Tinta! Eduardo? Ah, c****! Você tá sendo um homem. É difícil de ver isso em você, mas você tá sendo um homem. Ah! 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 Dois pedaços! Tá zoado demais! Posso levar a minha pra casa? Vai colar de volta! Ah! 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 Obrigado.